Faltam só quatro dias para o Natal e quem foi aos shoppings no fim de semana viu que muita gente aproveitou a folga e também tem as compras. Décimo terceiro, tradição e expectativa de crescimento nas vendas. Ô Maíra, vem cá, coloca a Maíra aqui. Me conta essa história, esse movimento do final de semana que eu vi que foi até intenso mesmo, eu estive nos shoppings nesse final de semana, foi suficiente para deixar os comerciantes mais otimistas em relação ao crescimento das vendas aí pro Natal, pro Ano Novo, foi por aí? É, Dionísio, foi sim, viu? Eu não sei se você teve a oportunidade de ir a algum shopping, o comércio da cidade realmente estão cheios, as pessoas estão correndo, estão fazendo compras. A gente tá aí a véspera, né, do Natal, do dia 24, faltam apenas três dias para essas festas e as pessoas estão correndo atrás, viu? 800 mil pessoas foram aos comércios de rua e também shoppings da cidade de quinta-feira até domingo, ou seja, um movimento intenso e muita gente comprando sim, viu? Quem dá esses detalhes pra gente é o Edson de Castro, presidente do Sim de Varejista. Edson, bom dia. Bom dia. Muita gente comprando, 800 mil pessoas, é realmente muita gente, supera até outras datas aí que realmente são fortes pro comércio também. Essa data de Natal é uma data muito especial. O comércio se prepara, as pessoas têm que comprar presentes e esse final de semana foi prova disso. Nós tivemos mais de 800 mil pessoas na rua e as pessoas saindo dos shoppings com sacolas, lojas de rua também foi bastante movimentado e isso aqueceu o comércio. Nós devemos crescer até 3% em alguns segmentos, principalmente sapatos, confecções e perfumaria, que eu acho que é um dos vilões desse comércio, de muita gente estar dando esse tipo de presente. Agora, vale lembrar, Dionísio, que a gente está numa situação econômica aí que muita gente reclama, que está apertado, está tudo caro, inflação alta, mas as pessoas estão comprando sim. Tanto que há um consumo médio, né, Edson? Ano passado foi de 180 reais, esse ano diminuiu um pouquinho, mas não diminuiu tanto, que não vai prejudicar tanto assim o comércio. Olha, nós vamos numa média de preço está em torno de 150 reais e o cartão de crédito representa 90%, isso faz com que as pessoas dêem presentes para a família inteira. O preço diminui, mas a quantidade de presentes vai superar o ano passado, pode ter certeza disso. Não existe alguma explicação para as pessoas reclamarem tanto, mas continuarem comprando, presenteando, talvez estratégia do próprio comércio para atrair esses clientes, atrair esses consumidores para as compras? Olha, o comércio realmente, né, muito apreensivo e há muitas liquidações, há muita gente liquidando, compra o três, ganha um, descontos, né, mas o comércio realmente, isso é comércio, não tem como as pessoas deixarem para liquidar em janeiro. Então aproveita esses quatro últimos dias, existem muitas liquidações, os shoppings estão contribuindo para isso, com decorações, com premiações de carro, lojas de rua, está aí, mãe movimentadas, e estamos esperando, o comércio aguarda vocês. É, o Dioniso, só para a gente ter uma ideia, o Edson falou aqui desses atrativos do comércio, só de premiação de shoppings e comércio, são 5 milhões em prêmios, e o Brasil é muita coisa, isso acaba atraindo realmente as pessoas. Tudo bem que os consumidores estão muitas vezes procurando lembrancinhas, presentes mais em conta, mas não estão deixando de comprar, não estão deixando de comprar aquele presente para as pessoas queridas, pai, mãe, filhos, enfim, para os amigos mais próximos também. E vale lembrar que o comércio vai funcionar até o dia do Natal, até o dia 24, muitos até às 5 da tarde, em horário especial, vale até ligar para o local, ou para o comércio, ou para o shopping, que a pessoa deseja comprar, para ver esse horário. Alguns shoppings estão abrindo às 9 da manhã, e dependendo do dia dessa semana, funcionam até meia-noite, ou seja, bastante tempo para comprar, muitos atrativos, e como disse o Edson, muita gente optando aí pelo cartão de crédito, fazendo parcelamentos, compras a prazo, para não deixar de presentear ninguém nesse Natal, Dionísio. Natal é Natal, né, Maíra? Quero agradecer a participação.